que é onde tudo que se planta dá. Ninguém diz que o Brasil também é um país que só tem gente, que também tem gente honesta, que também tem gente trabalhadeira, trabalhadora. Mas todo mundo aí fora, ali, assim, ah, quando você está lá visitando a Europa, Estados Unidos, ou qualquer outro país, brasileiro, carnaval, futebol, bom, que pena. Ou então, o país da corrupção, da ladroagem, da bandidagem, que pena, que a gente, quando sai fora do Brasil, somos reconhecidos desta maneira. Mas você sabe que, às vezes, eu fico pensando que tudo isso é culpa nossa, é culpa sua, culpa minha. Nós que somos os culpados, somos os culpados por plantar na cabeça das pessoas esta pseudo-ideia, ou seja, esta falsa ideia, esta falsa mentalidade. Claro que o brasileiro gosta de muita festa, e eu, por exemplo, gosto também de festa. E se deixar, a gente faz festa o ano inteiro. Gostamos dos feriados. Qualquer motivo, é um motivo para a gente pegar e já acender a churrasqueira, e botar a cerveja para gelar, e colocar a picanha na churrasqueira, e fazer aquela festa. Não que isto seja pecado. Alguém me perguntava esses dias, padre, ir para o carnaval, pular carnaval é pecado? Aí eu disse, depende. Depende como você vai pular o carnaval. Depende que roupa você vai usar no carnaval. Depende com quem você vai no carnaval, aonde você vai, o que você vai fazer. Aí eu te digo, se é pecado ou não. Porque eu entendo que Deus nos criou para sermos felizes. E se Deus nos criou para sermos felizes, Ele deseja que sejamos felizes. Afinal de contas, Ele mesmo nos disse, eu vim para que todos tenham vida, e a tenham abundância, e a tenham plenitude. Este é o projeto de Deus, que sejamos felizes. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. A palavra de Deus vai dizer sempre assim, alegraivos sempre no Senhor. Em tudo dá graças. Agora, depende desta alegria, cuidado com a falsa alegria, cuidado com a falsa festa. Aliás, a festa sempre acaba. E no dia seguinte vem a ressaca. Pior do que a ressaca da cachaça, é a ressaca moral. Não é, meninos? Todos vocês já ficaram de ressaca alguma vez? Quem já ficou de ressaca, levanta a mão. Isso, eu gosto de gente verdadeira. Você não é o maestro, você não está muito santo hoje, hein? É, não sabia que você era tão santo assim. É. Eu também já fiquei de ressaca, várias vezes. É horrível. A festa é boa, a noitada é boa, você se diverte, você pula, você canta, você dança. Mas isso é maravilhoso. O pior de tudo é que depois que você exagera, e na vida tudo que é exagerado é ruim, aí você comete as besteiras. Aí vem o pecado. Aí vem a infantilidade, aí vem a imaturidade, aí vem a irresponsabilidade. Né? Aí você capota o carro. Você está rindo por quê, mosquito? Você capotou um esses dias, né? Mas você estava são. Sãozinho. Estava vindo da missa, estava rezando. Ah, está certo. Eu imagino. Aí capota o carro. Aí mata o outro, que não tem nada a ver. Né? Porque se o miserável batesse o carro e morresse, tudo bem. Mas o problema é que mata o inocente na rua. Passa em cima de uma criança, de uma senhora. Por quê? Cachaça. Droga. Bebida. Mulherada. Festa. Eis o problema. Aí que está o pecado, né? O pior de tudo ainda é a ressaca moral. Porque nada que um engove e resolva depois... É como é que chama aquele negocinho amarelo que você toma de vez em quando? Epocleto. Epocleto. É... Faz um mexidinho e no outro dia você fica zerado. Hã? Hã? É o garoto propaganda da Epocleto. Estou sabendo. E aí você toma e aí melhora. Cura a ressaca. Agora existe uma ressaca que não tem cura. E esta é a ressaca moral. É a pior de todas as ressacas. Porque na sua irresponsabilidade, na sua imaturidade, o que você faz? Você não é homem o suficiente e nem mulher o suficiente para assumir as consequências da sua irresponsabilidade. Aí vem o resultado. Não é? Depois do carnaval sempre vem o resultado. Eu não me lembro qual é aquele artista que cantava. Depois de nove meses você vê o resultado. Não é isso? É o Tcham que cantava isso. É. Depois de nove meses aí vem o resultado. Não é? Aí acontece o que? A irresponsabilidade. A infantilidade. Aí você não é homem o suficiente para assumir as consequências. Ou mulher o suficiente para assumir as consequências. Depois vem colocando o filho no mundo aí para sofrer. Está cheio de criança na rua. Irresponsabilidade da mãe e do pai. Na maioria das vezes. Salvo as exceções. Então depende. Ir para o carnaval é pecado ou não é? Depende. É o que eu estou explicando. Com quem você vai? Como é que você vai? Como é que você vai se comportar? Eu também aproveito o carnaval, embora eu seja padre, mas eu sei aonde eu vou, com quem eu vou. Aliás, a palavra de Deus não é palavra de Deus. Isso é um ditado popular, né? Não está na Bíblia isso. Me diga com quem tu andas. Eu te direi quem tu és. Não está na Bíblia. É um ditado popular. É. Há um ditado popular que diz, me diga com quem tu andas. Que eu vou te dizer quem tu és. E é verdade. É verdade. Quem anda no meio de drogado, vai virar drogado. Quem anda no meio de bandido, vai virar bandido. E assim vai. Há um outro ditado popular que eu gosto. Quem se mistura com os porcos, farelos comem. Não é? É isso que eu venho comendo há cinco anos junto com vocês. Qual que é o outro ditado que você falou? Anda. Quem anda como morcego, amanhece de cabeça para baixo. É. Pois é. Você está entendendo, né, maestro? Que bom. Se você colocasse isso em prática na sua vida, você seria maravilhoso. Você ia ser o melhor maestro do mundo. O problema é que... Qual é o ditado popular daquele que fala e que não faz? Fala aí. Cita aí. O que é? Não fala o que faz, mas o que eu mando. O que é? Faz o que eu digo, mas não sabe. É isso aí. É isso aí.